Marítimo na TSF, boa tarde. A freguesia de Câmara de Lobos está a viver uma cerca sanitária por força do coronavírus. É o meu convidado especial, o nosso capitão Edgar Costa. Edgar, esta nova situação vem complicar ainda mais o problema do coronavírus com o cerco sanitário na freguesia de Câmara de Lobos. Sim, o problema já está lá em Câmara de Lobos. Agora temos que fazer as coisas direitinhas, não sei de caso, para ver se isto passa mais rápido, para voltarmos à nossa vida normal. Quando ouviste falar destes infetados em Câmara de Lobos, certamente ficaste bastante triste. Sim, fiquei triste e preocupado. Ainda mais preocupado, preocupado já estava. Até porque tens muitos amigos em Câmara de Lobos, não é verdade? Sim, tenho mais momentos, mas infelizmente aconteceu lá em Câmara de Lobos, como podia acontecer em todo lado. E agora não é voltar a fazer as suspeitas pelo concelho, porque o concelho infelizmente não tem culpa. Aconteceu, podia acontecer em qualquer lado e com uma ideia de que estamos andando no mesmo parque, temos que apoiarmos os outros, que esta não é uma situação fácil para ninguém. Edgar, acho que é importante salientarmos isto. Tens, com certeza, muito orgulho em ser de Câmara de Lobos. Sim, isto não há dúvidas, e isso tenho muito orgulho, e se não respondo a ninguém, até tenho o prazer de ser de Câmara de Lobos. Ser velho é com muito orgulho, certo? Sim, senhor. Edgar, fizeste anos no passado dia 14 de Abril, como é que celebraste esse dia de aniversário? Foi um aniversário diferente, foi só este caso, mas foi bom, não é importante, não é importante ter que estar a ficar com a minha família, com aqueles que eu mais gosto. Muitas mensagens, muita gente a te dar uns parabéns. Sim, eu recebi muitas mensagens, muitas chamadas, até pessoas que eu não estava à espera de receber chamadas, fui um dia feliz das pessoas. Edgar, nessas mensagens todas também, de adeptos do marítimo, a querer que o campeonato regresse o mais rápido possível. Sim, é verdade, mas nós, os jogadores, de certeza estamos mais ansiosos e com mais vontade do que eles, para voltarmos a jogar, darmos alegrias a eles. Mas isso tem que ser contente, primeiro é a saúde, que é a mais importante. Como é que tens vivido toda esta situação do coronavírus? Estou muito sincero, preocupado para este... Um pouco desmantilhado. Certamente em casa tens que treinar. O exercício físico é feito quantas vezes por dia e como é que fazes? Nós terminamos todas as vezes. Recebemos o plano semanal e depois, todos os dias, temos os exercícios para fazer. Não é aquelas condições como gostarmos, estar no campo, sentir o cheiro em arraio, mas temos de determinar o que é que temos. O clube também ajudou em arranjar material para os jogadores, para ajudar. Temos que fazer o que é que temos e com as condições que temos. Edgar, esses exercícios são físicos só ou também há um contacto com a bola? Apesar de um espaço ser reduzido, numa sala, em casa, num quintal, também há contacto com a bola? Não, contacto com a bola. Depois doutor ano, se quiseres brincar um pouco assim, que se tivesse espaço para branquear, apenas sentez-me muito estafados, mas praticamente é mais ouro físico. Portanto, imagino que estás com uma grande vontade em querer tocar na bola e o regresso aos relevados. Não, a minha vontade é arrematar contra este dois. Arrematar é muito bem longe. E a aumentação, também é preciso ter cuidado com a aumentação, certo? Sim, nesta fase ainda, nós, quando estamos em condição, temos de ter cuidado com a aumentação, mas penso que nesta fase temos de ter ainda mais cuidado para a barriga não ficar aí chadinha, a cara não engordar. Como é muitas vezes ao dia, é isso? Sim, por coisas que eu cuidar, mas coisas chadadas, para evitarmos a socares. Edgar, já tens muita experiência na primeira divisão nacional. Já fizeste, completaste agora 200 jogos na liga. És um jogador muito experiente, dos mais experientes da nossa liga. Eu penso que sim, não é? Sim, mas esse é o tempo que vamos ganhando experiência. Não é só o Evo, é qualquer um jogador que levanta-nos a agarrar, vamos agarrar, vamos agarrar, vamos agarrar, apanhando obstáculos. E temos que saber contorná-los. E mais para a frente, quando temos uma certa experiência, já sabemos como é que podemos fazer. Eu tenho a impressão, quando te vejo jogar, que os árbitros já te conhecem, e toda a gente fala contigo. Quer dizer, estes jogos todos que fizeste, criaste uma amizade também com os árbitros, porque toda a gente já olha para ti, e às vezes chama-te o teu nome e tudo. Sim, às vezes é pelédiário, às vezes não pelos por Xabelha. Há Xabelha, há árbitros. Muito bem. Quer dizer, há árbitros que te chamam por Edgar, outros por Capitão e outros por Xabelha. Sim, sim, mas é isso, e os árbitros são coisas que eu não gosto de perder. Eu estou sentado a ser a cabeça a eles. Saudades de entrar pelo corredor direito e tentar fazer o gol, tentar cruzar, Edgar? Saudades de ganhar e ajudar o clube a conquistar os três pontos. Acho que isso é mais importante. Agora, se for ao cruzar, se for ao marcar, isso é muito importante. O importante é que o clube segue o jogo com os três pontos. Esperançado que esta situação vai mudar em breve e que tudo vai voltar a ser como era antes. Sim, eu estou muito ansioso por isso. Há vezes que fico a pensar, é como eu estava a dizer a pouco, que é sempre que me aborceio de desmantelhar das vezes. Isto é uma situação nova para todos nós. Temos que fazer umas coisas certinhas, que depois vocês passam mais rápido, para voltarmos para as roubadas. Faltam dez jogos para acabar o campeonato. Que marítimo vamos ter nestes dez jogos que faltam? Vamos ter um marítimo mais forte. De certeza que vamos ter um marítimo mais forte com as nossas ideias fixas. Sabemos o que temos que fazer. Já falamos entre todos o que temos que fazer. que este clube não está na posição que merece estar. Que este é um clube histórico na Primeira Liga. Tem que estar lá em cima, não é? Ele está para todos os objetivos. Os nossos objetivos têm que ser grandes. Que é que este clube se me pertenciou. E vamos fazer tudo por isso. O que é que falhou, Edgar, na primeira parte do campeonato, onde as coisas não correram tão bem? Infelizmente, o futebol, nós não queríamos isto. Certeza. Nem nós, nem a equipa técnico, nem a direção, queriam isto. Infelizmente, está a correr assim. Agora acaba não ajudando o campo. Fazer o máximo e, desde já, as ajudas abertas com eles, certamente é mais fácil. E eles sabem disso. Quando eles nos apoiam, temos o marítimo em campo muito diferente. E acho muito importante nos nossos objetivos também. O que é que tens ter percebido dos adeptos nas redes sociais? Tens recebido bastante apoio, certo? Sim. Às vezes, é para dar uma força, para estar calma também, que, quando faltarmos para, como é que há momentos, por exemplo, para a gente dar tudo no campo e que o clube merece, as áreas que também merecem, e eu sei o que o clube é, e os objetivos que têm. E lembro-me também era uma rotina ver o marítimo, que dava gosto, não é? É esse que eu sou um dedo e cavando aos jogadores para, quando pudermos no campo, dar o máximo para quando acabar o jogo, dar essa alegria a eles e a nós também, claro. Edgar, parte dos adeptos do marítimo são da freguesia de Câmara do Globo. O IAS, ontem, o nosso presidente emitiu um comunicado para dar uma palavra de apreço aos nossos adeptos, as chaveiras, com muito orgulho. Esses adeptos de Câmara do Globo também são importantes em todos os jogos do marítimo e que apoiam não só o Edgar Costa, mas, sobretudo, o marítimo e o seu clube de coração. Sim, não é só os de Câmara do Globo, é de toda a madeira. Sim, mas os de Câmara do Globo somos humanos, realmente, somos muito maritimistas. e até no ano de ontem, quando estavam as informações que iam chegar a cidade, não sei o quê, houve um jovem que me guiaram para pecuariar, para não ser de casa, essas coisas. É uma preocupação normal. Apesar deste tempo ser um tempo difícil para todos nós, em especial hoje para agentes da freguesia de Câmara do Globo, mas para toda a madeira, para todo Portugal, para todo o mundo, também depois disto, quando disto passar, Edgar, achas que nós vamos estar mais fortes, mais coesos, mais amigos? Sim, é isso que eu ia dizer. E penso que, anos de passado, muita coisa vai mudar, coisas insignificantes, não vai ter valor. Acho que já devemos ter sido antes, mas isto parece que vai ensinar muita coisa. Sermos mais amigos, unidos, ajudamos uns aos outros. Porque isso, acho que é importante, dar a mão à pessoa do ano. Acho que sim, acho que podemos, depois disto, tirar uma grande missão desta pandemia que vai afligindo o mundo inteiro. Edgar, deixo aqui o microfone da TSF para mandares um abraço muito especial a agentes da tua freguesia de Câmara do Globo neste momento muito difícil. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Câmara do Globo. Principalmente àquela família que está afetada, que eu conheço muito bom. Um abraço para eles. Não é verdade? Gente boa. Sim. Um abraço para eles e muita força. E para fazer as coisas todas as direitas, como eles bem sabem, nós temos um local muito rei e não é este que estamos a reabalar que estamos juntos. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos para este passado mais rápido para o cego para a gente ter ainda mais orgulho da nossa terra. Edgar Costa, agora uma mensagem para os adeptos do Marítimo para dizer que qualquer dia vamos estar juntos a gritar no Caldeirão. Sim, eu também desejo os adeptos do Marítimo um grande abraço e também muita força e cuidem-se que nós precisamos de vocês no estado do Caldeirão de nos apoiar. Obrigado, Edgar Costa. Um abraço sobre o rubro para a freguesia de Cabo de Lobos. Sempre juntos por Timarítimo. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.